Oi, oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Manu e hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu quero falar rapidinho com vocês sobre o mais novo aplicativo de renda extra que tá ficando cada vez mais famoso aí na internet, que é o MusicPix, tá bom? O MusicPix tem uma ideia bem diferente, mas que é bem legal. Os trabalhos dele são bem simples de se fazer, tu faz pelo celular mesmo, é confiável, seguro, tu pode começar já hoje. Então, assim, o MusicPix é tudo que tu tá procurando em um aplicativo de renda extra, tá bom? Então, se tu tá procurando mais informações sobre ele ou tu tava procurando algum aplicativo de renda extra aí pra começar, tu tá no vídeo certo, porque aqui eu vou te falar mais sobre o MusicPix, sobre os trabalhos dele, vou te dar alguns alertas bem importantes sobre o aplicativo e algumas coisas que tu precisa estar sabendo pra ter o melhor proveito com esse aplicativo, tá bom? Pra gente realmente não ter nenhum problema com ele e ter bons retornos, como muitas pessoas têm tido com o MusicPix, tá bom? Mas é realmente importante que vocês assistam esse vídeo até o final pra ficar sabendo de tudo mesmo sobre o aplicativo, antes de realmente fazer a compra dele, fazer esse investimento e começar com os trabalhos, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero alertar vocês sobre onde vocês devem fazer a compra do MusicPix, porque isso é uma coisa que vocês devem tomar muito cuidado, tá bom? Vocês têm que tomar cuidado pra não cair em um golpe de site falso, aplicativo falso que tá tendo aí na internet. Infelizmente, tem muita gente que acaba tirando proveito desses novos aplicativos, ainda mais aplicativos de renda extra que estão muito em alta, então tu tem que tomar cuidado com isso pra não cair em um golpe e simplesmente gastar teu dinheiro em algo que não vai funcionar, tá? Mas eu vou ajudar vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial do MusicPix, tá? Por ali vocês vão fazer uma compra segura do aplicativo original, com garantia e tudo mais, e vocês realmente vão receber logo o acesso ao MusicPix pra já começar os trabalhos hoje, certo? Porque com o MusicPix tu pode começar hoje já tendo resultados, tá bom? Isso que tem surpreendido tantas pessoas, logo nos primeiros dias você já tem um bom retorno com um trabalho tão simples, tá? E o que é esse trabalho do MusicPix? Tu vai avaliar as músicas que estão lá dentro. As músicas que estão lá dentro são de artistas que estão começando agora, então eles estão buscando as opiniões e as avaliações das pessoas, então tu vai estar ajudando muito eles e por isso eles decidem dar o percentual de lucros pra vocês, entende? Então realmente, tua renda vai depender um pouquinho de quanto tempo tu tiver pra dedicar ali no aplicativo, no MusicPix, quantas avaliações de música tu conseguir fazer, mas não é nada muito difícil e extenso de se fazer. Tu vai escutar alguns segundinhos assim das músicas e vai dar uma avaliação, pode ser um joinha, pode ser um negativo, tua opinião bem sincera mesmo. O importante é a tua opinião pras pessoas. Então logo que vocês fizerem a compra lá no site oficial, já façam o cadastro de vocês com o e-mail certinho, porque pelo e-mail vocês vão receber bônus, mais instruções, informações e o acesso ao aplicativo, e aí vocês já podem dar uma olhada nele por cima e já começar com esses trabalhos. E é muito importante que vocês encaixem esses trabalhos na rotina de vocês quando estiverem em intervalos ali no trabalho, quando estiverem em tempo livre, estiverem em casa, assim, vão assim ajustando a rotina de vocês junto com os trabalhos do MusicPix, porque assim vocês vão ter os melhores resultados, tá? Porque uma coisa bem importante de alertar vocês também é que o MusicPix é renda extra, então ninguém vai ficar rico com o MusicPix, mas ele pode sim ser uma boa ajuda, certo? Porque tu vai estar fazendo um trabalho muito simples da tua casa mesmo, na verdade do teu celular, de qualquer lugar tu pode estar fazendo, basta ter um celular com internet, mas então é um trabalho muito simples e tu ainda pode ter uma boa renda com ele. Então eu realmente acho que vale tu fazer um teste, certo? Comprando ali pelo site oficial vocês têm os dias de garantia pra vocês fazerem o teste, ver se vocês se adaptam aos trabalhos, se já tem ali os resultados que vocês estavam esperando, mas quantas coisas é só pedir o reembolso, mas assim, eu acho que vale a pena tu dar uma chance, tu pode se surpreender com os resultados do MusicPix, certo? Mas é isso, gente. Obrigada por nos escutarem. Tchau!